Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou falar sobre crescimento, gente. Crescimento capilar, que é um assunto assim, polêmico, né? Porque quando a gente fala de produtos que auxiliam em crescimento capilar, muita gente acredita e muita gente não acredita, mas fica aí, né? No ar, se você acredita ou não acredita, se você, né? Mas eu vim aqui dar minha opinião sincera sobre este produtinho, sobre mais especificamente essa linha da Salon Line, que é a linha SOS Bomba de Vitaminas Explosão de Crescimento. É um produtinho que tá aí no mercado há um tempinho e tem sido muito falado aí, eu já vi muito vídeo aqui no YouTube. Na composição dele tem o E-Protein, que tem aminoácidos, proteína, que é bom pra restaurar a fibra do seu cabelo. Tem vitamina A, que é uma das vitaminas que auxiliam no crescimento. Tem óleo de rícino, que você sabe que é maravilhoso aí pra queda capilar, pra auxiliar no crescimento também e pra quebra dos fios. Eu já tenho um vídeo falando do óleo de rícino aqui, vou deixar no card se alguém se interessar. O óleo de rícino é super baratinho, é R$3 um vidrinho e vale muito a pena usar aí no cabelo. Vou deixar o vídeo aqui pra quem se interessar em saber um pouco mais. E também tem aqui o Depantenol, que é a mesma coisa de Bepantol, que é ótimo pra hidratar os fios. Então a gente percebe que é uma fórmula muito rica, fora outros extratos que ele tem aqui, que eu tava lendo. Aqui a composição tem biotina, que também é ótimo pra auxiliar no crescimento do cabelo. E outros extratos botânicos aí, que é bom pra hidratar, nutrir os nossos fios, gente. E vamos à pergunta que não quer calar. Aline, auxilia ou não no crescimento capilar? Bom, gente, eu não sei ao certo quantos centímetros o meu cabelo cresceu. Eu fiz o tratamento com um mês e meio, que eu fiquei utilizando esse shampoo. E eu vou botar a foto aí agora pra vocês o resultado. A foto de antes de eu começar a utilizar o shampoo e a foto de depois que eu terminei, né? Depois de um mês e meio, tá? E a foto do antes e depois. Cresceu, sim. Mas, não digo que é um crescimento fora do normal, tá, gente? Eu não vi um crescimento além, tipo, 5 centímetros no mês. Não, não é nada disso. Porque isso também, gente, na minha opinião, isso é mentira, gente. É mito puro, porque isso não existe. O normal de um cabelo crescer é cerca de 1 centímetro, 1 centímetro e meio aí no mês. Então, quando você utiliza algum produtinho que auxilia no crescimento, seu cabelo pode vir a crescer 2 centímetros. Eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. E toda lavagem eu vim utilizando esse shampoo. Só que depois de um tempo eu percebi que meu cabelo tava ficando oleoso muito rápido. Então, eu comecei a usar um shampoo transparente, que eu uso aqui em casa mesmo. Aquele da Pantene normal, que eu já mostrei pra vocês aqui diversas vezes. Usava ele primeiro pra tirar o excesso da oleosidade do couro cabeludo. Logo em seguida, eu vim ele lavando meu cabelo com esse shampoozinho aqui. E eu percebi que meu cabelo não ficou tão oleoso assim, tá? Então, ele custa em média 13 reais nessa faixa de preço, que foi o tanto que eu paguei. Eu acho que vale muito a pena o investimento. É um produto barato e que realmente funcionou em mim. Não vou dizer que você vai ter o mesmo resultado que eu, vai funcionar da mesma forma, ou que vai crescer mais ou menos. Porque isso é muito pessoal, gente. Varia de pessoa pra pessoa, de organismo pra organismo. Mas eu acho que vale a pena o teste por ser um produto barato. Eu acho que não custa nada você testar. E mesmo que você não obtenha esse crescimento maravilhoso aí, é um produto que vai trazer muitos benefícios pro seu cabelo, tá? É um produto que tem uma fórmula bem rica. Então, eu acho que vale muito, muito a pena o investimento, tá? E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não adianta nada você usar um shampoo pra crescimento capilar e você não cuidar das pontas do seu cabelo. Às vezes o shampoo tá auxiliando no crescimento, mas o seu cabelo tá quebrando tanto nas pontas que você não tá vendo o resultado do crescimento. Então, você tem que cuidar. Tem que fazer hidratação, nutrição, reconstrução. Então, eu indico muito que vocês façam um cronograma capilar. Então, cuidar bem aí do cabelo pra você conseguir ver o crescimento, tá? E agora eu vou falar sobre a máscara, gente. Só pra complementar a máscara da linha. Eu acho que é um produto extra, tá? Não é um produto que vai auxiliar no crescimento do seu cabelo. Até porque a máscara a gente não coloca na raiz. Então, se não é um produto que vai na raiz, consequentemente não vai auxiliar no crescimento, tá? Mas é uma máscara muito rica. Tem os mesmos componentes do shampoo, tá? Apesar dela ter petrolato na fórmula, tá? Ela tem petrolato. Então, pra quem faz low pool, não tá permitido, tá? Porque ela tem petrolato na fórmula. Mas ela é muito rica. Ela tem muitos óleos, muitos extratos aqui. Então, eu acho que vale sim o investimento nela, tá? Ela é uma máscara bem líquida. Acho que não dá pra ver porque ela é branquinha. Eu já usei mais da metade do pote. Sem contar o cheirinho dessa linha, gente. É um cheiro muito bom. E fica no cabelo, sabe? O cabelo fica super cheiroso, gente. Eu nunca usei uma linha que eu pudesse ficar com cheiro tanto tempo no meu cabelo. Sério. É muito cheiroso mesmo. E pra quem faz cronograma capilar, pelo menos o resultado que eu obtive no meu cabelo foi hidratação. Então, apesar de dela ter óleo na composição e tal, eu acho que ela traz mais hidratação mesmo pros físicos. E eu acho que vale o investimento porque também é bem barato. E é ótimo isso aí pra você usar no seu cabelo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os resultados que eu obtive utilizando essa linha, tá? Eu já cortei meu cabelo depois do tratamento, olha. Gente, tô na ponta do pé. Não dá pra subir mais. Meu cabelo tava mais ou menos aqui. Olha, eu cortei um pedaço dele. E eu vou começar um outro tratamento agora. E eu também vou fazer vídeo pra vocês. Então eu vou fazer mais vídeos sobre crescimento capilar aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já fica inscrito aqui. Já aperta no botãozinho de se inscrever aqui pra você ficar ligado em todos os paranauê que eu vou postar aqui no canal. Vai vir muitos vídeos aí pela frente, tá bom? Então já deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você quer mais vídeos nesse estilo aqui no canal. Deixa o seu comentário também dizendo o que você achou. Eu sempre respondo os comentários. Pode deixar alguma dúvida também que você tenha que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Um big beijo. Fico com Deus e até os próximos vídeos. Bye!